Tendo tranquilidade e espaço, a Ponte Preta pode armar outro contra-ataque que pode ser fatal. Domina Marquinhos Gabriel, bom passe para o Rafael Miranda, girou, Fernandão! Gol do Bahia! É dele! É de Fernandão, aos 34 minutos, empata o jogo na Fonte Nova. A jogada do Marquinhos Gabriel, Rafael Miranda de primeira, achou, Fernandão livre na pequena área. E o Bahia deixa tudo igual, um para o Bahia, um para a Ponte Preta, Fernandão, o artilheiro do Bahia. Os artilheiros trabalhando e os jogadores que pensam nas duas equipes também. Se o gol da Ponte Preta nasce de um belo passe.